A RIC TV, em parceria com a rede de farmácias Hiper Pharma e a empresa Mili, realiza uma campanha de dignidade menstrual. A ideia é arrecadar produtos de higiene, principalmente absorventes, para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Muitas mulheres não têm acesso a produtos básicos de higiene durante o período menstrual, e isso pode comprometer a saúde delas. A pobreza menstrual engloba várias questões, mas principalmente essas três, que é a falta de absorventes e itens de higiene pessoal, a falta de saneamento básico e acesso à água potável, água limpa, e a falta de educação menstrual, de educação sexual e conhecimento sobre o próprio corpo. Esse assunto de pobreza menstrual ainda é pouco discutido, tanto que dados do Banco Mundial apontam que 500 milhões de mulheres sofrem por não ter condições de comprar produtos de higiene pessoal. Estudos apontam que uma em cada quatro jovens já faltaram à aula por não poder comprar absorvente. Pensando nisso, a rede de farmácias Hiper Pharma realiza uma campanha para arrecadar esses itens para doar para quem mais precisa. O foco são os absorventes, mas também podem ser doados outros produtos de higiene, como sabonete, lenços umedecidos e papel higiênico. Uma grande parceira nossa, a empresa Mili, fez essa doação para nós. Nosso objetivo era 50 mil absorventes, e esse objetivo foi alcançado com essa parceria. Ela nos doou os 50 mil absorventes que tantos precisávamos. As arrecadações serão destinadas para o projeto Coletivo Igualdade Menstrual, que existe desde 2020 e atua em escolas e comunidades em vulnerabilidade social, levando informação e arrecadando absorventes para as mulheres mais necessitadas. Não é somente uma questão de receber a doação de 50 mil absorventes, que vai ajudar muito, mas é a própria possibilidade de abrir portas para muito mais pessoas conhecerem esse tema e lutarem junto com a gente. A campanha é uma parceria da Rede Hiperfarma, Produtos Mili e Instituto RIC TV. Os itens de higiene pessoal podem ser doados nas 200 lojas da Rede Hiperfarma e também na sede da RIC TV em Curitiba. Em virtude da pobreza menstrual, muitas meninas e mulheres não têm acesso ao saneamento, a higiene básica, acabam utilizando muitas vezes papelão, plástico, miolo de pão e prejudicando a sua saúde. A RIC está trazendo essa informação, esse conhecimento, esse debate, para que várias meninas e mulheres tenham esse conhecimento. A gente possa trabalhar essa questão, que todas elas tenham acesso, principalmente dignidade, não se afastando das escolas, ser independente, de suprir todas as suas necessidades com a família, com tudo que ela tem de direito. Parabéns aí à Rede Hiperfarma pela iniciativa, é disso que a gente precisa, né? Também aí a RIC é envolvida nesse projeto.